Começando a comparação, o Xiaomi Pocophone M4 Pro 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 13 é um aparelho 5G dual-sync com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o Pocophone M4 Pro 5G tem tela infinita de 6,6 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 13, temos display infinito de 6,1 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do Pocophone M4 Pro 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 13 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Pocophone M4 Pro 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 13 veio com o iOS 15 e processador hexa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Pocophone M4 Pro 5G tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone 13 conta com bateria 3.240 GB e com armazenamento de 128 ou 256 GB ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Pocophone M4 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone 13 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal.